Ó, se você tá querendo um carrão, vou trazer um semi novo pra você agora, mas vou falar, mas tá bonito esse carro, gente. Uma última oportunidade pra você é o New Fiesta 2012, olha que carro lindo! Esse aqui é a versão mais top, completasso, novinho, olha como tá linda a pintura desse carro. Vamos conferir por dentro? Nossa, que carro bonito, olha só, gente. Olha que carro bem conservado, com cheirinho de carro novo e o melhor de tudo, que aqui você tem condições imperdíveis pra levar o seu carrão pra casa, pagando pouquinho, pagando taxa pequena. Isso é o que a gente preza bastante pra você, a qualidade dos carros e também, com certeza, o preço. Porque você merece, né? Você é o nosso cliente, você merece todo o conforto, você merece o bom atendimento e você merece preço bom também. Então, gostou desse carro? Já clica aí, conversa com os nossos consultores online ou te fala o melhor. Vem pessoalmente que você vai se apaixonar, você vai querer levar, eu tenho certeza.